Aê Tuto, se liga, cê acredita que ela nunca mais me cobrou? É o grande, dois três, é o grande, é o grande Tava de roubeira num peão, ela encostou, me chamou de linda Eu falei, bebê, linda é você, e o resto você já deve saber O que rolou Logo eu descobri que ela era do job, mas pensa numa mina que é de boa demais Falei, bebê, me trata de um jeito especial, que eu trato você como a princesa que você é E nunca mais ela me cobrou, só vem pelo love e nunca mais ela trabalhou Agora é pelo esporte, como é que pode, como é que pode Conseguir ganhar o coração da do job E nunca mais ela me cobrou, só vem pelo love e nunca mais ela trabalhou Agora é pelo esporte, como é que pode, como é que pode Conseguir ganhar o coração da do job É o belo Tava de roubeira num peão, ela encostou, me chamou de linda Falei, bebê, linda é você, aí o resto você deve saber O que rolou Logo eu percebi que ela era do job, mas pensa numa mina que é de boa demais Falei, bebê, me trata de um jeito especial, que eu trato você como a princesa que você é E nunca mais ela me cobrou, só vem pelo love e nunca mais ela trabalhou Agora é pelo esporte, como é que pode, como é que pode Conseguir ganhar o coração da do job E nunca mais ela me cobrou, só vem pelo love e nunca mais ela trabalhou Agora é pelo esporte, como é que pode, como é que pode Conseguir ganhar o coração da do job E nunca mais ela me cobrou É o Grego e o Duto Agredo, agredo, agredo